É que swing, olha minha vaquerama E derruba o boi, eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa, eu não quero outra Aperta a lua, entro na pista, aciono no modo capa louco Ele se manda, boi, e manda, boi Abre a porteira, salta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda, boi, e manda, boi Pode ser vinte, se for roubo, o meu cavalo é testado E manda, boi, e manda, boi Abre a porteira, salta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda, boi, e manda, boi Pode ser vinte, se for roubo, o meu cavalo é testado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar um bem, quatro de milha por qualquer carrão Largar a porta, esfora e também minha cela Usar tênis, bem muda, desisto sem fivela Mas quando perceba que já tá aí, derruba, boi Eu desisto de tudo ter estado e pois A minha vida é essa, eu não quero outra Aperta a lua, entro na pista, aciono no modo capa louco Ele se manda, boi, e manda, boi Abre a porteira, salta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda, boi, e manda, boi Pode ser vinte, se for roubo, o meu cavalo é testado Manda, boi, e manda, boi Abre a porteira, salta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda, boi, e manda, boi Pode ser vinte, se for roubo, o meu cavalo é testado Manda, boi, e manda, boi, e manda, boi Eita louca, tô brincando com o bumbum E dum-bum-bum, e vai malandrar Eita louca, tô brincando com o bumbum E dum-bum-bum, e tá pedindo Se prepara, vou dançar, deixa atenção E dum-bum-bum, cê quer aguentar Se eu te olhar, descer, fica até o chão E dum-bum-bum E dessa é bola gostoso, enfim, não me olhando, te pego de jeito Se começar indo azando comigo, é tac, tac, tac E dessa é bola gostoso, enfim, não me olhando, te pego de jeito Se começar indo azando comigo, é tac, 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 tac Não vou mais parar, cê vai aguentar Não vou mais parar, cê vai E vai malandrar Eita louca, tô brincando com o bumbum E dum-bum-bum, e vai malandrar Eita louca, tô brincando com o bumbum E dum-bum-bum, e vai malandrar Eita louca, tô brincando com o bumbum E dum-bum-bum, e vai malandrar Eita louca, tô brincando com o bumbum E dum-bum-bum, vai Vamos, parceiro Bruno Esticado Bora, Paulo de Bateira E vai malandrar, que tá louca, tô brincando com o bumbum E vai malandrar, que tá louca, tô brincando com o bumbum E tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção Sem que aguentar, sem te olhar, desce, fica até o chão E do mundo, e dessa é bola, que eu sou zoetina, me olhando, te pego de jeito Se começar embrazando comigo, é taca, 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 vai Essa é bola, que eu sou zoetina, me olhando, te pego de jeito Se começar embrazando comigo, é taca, 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 vai Não vou, mas para, cê vai aguentar Não vou, mas para, cê vai, vai E vai malandrar, que tá louca, tô brincando com o bumbum E vai malandrar, que tá louca, tô brincando com o bumbum E com Dudu, vai malandrar, ele tá louca, tô brincando com o bumbum E com Dudu, vai malandrar, ele tá louca, tô brincando com o bumbum E com Dudu, vai E swing é esse É que swing Falou pra mim, chegou o 12 Falou pra mim, chegou o 12 Falou pra mim, chegou o 12 Tô conhecido como filho de papai Se é que swing é Pra Bruno chegado Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é a sério noite e dia Veio da putaria, doutorzinho estourou Todo arrumado com a sope do meu lado Sobrebozinha famada, onde eu chego tem alô Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papai Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papai Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é a sério noite e dia No meio da putaria, doutorzinho estourou Todo arrumado com a sope do meu lado Sobrebozinha famada, onde eu chego tem alô Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papai Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papai Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura alívio passageiro Beija umas quatro, cinco bocas Um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha completa Saber se é alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esterta Porque se é alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura alívio passageiro Beija umas quatro, cinco bocas Um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha completa Saber se é alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Pois esse é alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Foi isso aqui, sim É sucesso Eu era, eu era Bom, é sucesso É que swing Eu quero ver Eu quero ver se tu aguenta Mas já que tu pediu Quero ver se tu aguenta Alvinho eu quero ver Quero ver se tu aguenta Novinha eu quero ver Senta, 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 senta Vai do nada, vai Senta, 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 senta Vai assim ó Olha a novinha já tá louca E tá naquele pico Por que que ela bebeu? Uma dose de uís Novinha já tá louca E tá descontrolada Por que que ela bebeu? Uma dose de catuava Eu quero ver Eu quero ver se tu aguenta Eu quero ver Eu quero ver se tu aguenta Eu quero ver Eu quero ver se tu aguenta Eu quero ver, então desce, vai, vai Oh, senta, 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 senta Oh, senta, senta, senta Senta novinha, vai Senta, 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 senta Oh, senta, senta, senta Olha filha Segue o swing Mas já que tu pediu, quero ver, quero ver se tu aguenta Novinha, eu quero ver, quero ver se tu aguenta Novinha, eu quero ver, quero ver se tu aguenta Novinha, eu quero ver, vai Ô, senta, 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 senta Ô, senta, 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 senta novinha Ô, senta, 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 senta Ô, senta, senta, senta Essa novinha já tá louca E tá naquele pique, o que que ela bebeu? Uma dose de uís, a vinha já tá louca E tá descontrolada, o que que ela bebeu? Uma dose de catuave, eu quero ver Eu quero ver se tu aguenta, eu quero ver Eu quero ver se tu aguenta, eu quero ver Eu quero ver se tu aguenta, eu quero ver Eu quero ver se tu aguenta, vai Senta, 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 senta Ou senta, 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 senta novinha Oh, senta, 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 senta Oh, senta, 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 filha Senta, 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 senta Oh, senta, 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 é que swing Oh, senta, 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 senta Oh, senta, 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 foi, filha Bora, Bruno, estigando Olha, meu batalha, Paulinho Lá, cedo, gravações Legenda por Sônia Ruberti